Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Estar em diversas questões, específicamente com o tratamento dos químicos. Nós esperamos que possamos chegar aos resultados. Alhamdulillah, nós vamos chegar ao primeiro passo na edificação, na edificação da edificação, e na edificação da pesquisa. Nós esperamos que nós veamos, no Brasil, e que é o trabalho de nós e o trabalho de nós, e o trabalho de associação e a profissional, e que o trabalho de nós é muito importante.